O meu cabelo são negros, na santa área de prata O amor sempre foi, na hora que eu encontro O meu cabelo é o meu cabelo, Maria Padilha, trafaz e amor O meu cabelo é o meu cabelo, Maria Padilha, trafaz e amor Vem, não pegue na minha vida, meu cabelo é o meu cabelo Vem, não pegue na minha vida, meu cabelo é o meu cabelo Mávago doce, não arrumam a porta, nua Dormem, cuidado do seu vento e a grata, nua Dorme, cuidado do seu vento e a rua Tenho segredo em minha vida, que hoje eu quero revelar Tenho segredo em minha vida, que hoje eu quero revelar A paz do mundo, com a lua, com a lua, com o ar Com o cuidado, com a lua, com a lua Com a lua, com a lua, com o cuidado, com a lua Com o cuidado, com a lua, com a lua, com o cuidado Com a lua, com a lua, com o cuidado, com a lua Com a lua, com a lua, com a lua, com a lua, com a lua Com a lua, com a lua, com a lua, com a lua, com a lua Com a lua, com a lua, com a lua, com a lua, com a lua Com a lua, com a lua, com a lua, com a lua, com a lua E não pode lutar 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 Eu vou te dar pra tudo Eu vou te dar